Neste quarto e último módulo da primeira unidade da disciplina Filosofia da Ciência, concluiremos com nosso esforço por delimitar, estabelecer o campo de problemas, o tipo de questões que cabem à disciplina Filosofia da Ciência, mostrando qual é a sua relação com o próprio conhecimento científico e qual pode ser a sua relevância para o desenvolvimento do conhecimento científico, sem que isso nos leve a perder de vista, a não enxergar devidamente a diferença que existe entre as questões da Filosofia da Ciência, as questões propriamente epistemológicas, e as questões propriamente científicas. Voltemos então para aquela definição ou caracterização de Filosofia da Ciência com a qual ficamos no último módulo. No último módulo, nós tínhamos de fato apresentado duas definições ou caracterizações respeito de como podia ser entendida a Filosofia da Ciência, duas caracterizações que também insistimos muito nisso não eram contraditórias, mas que uma delas acrescentava uma possível dimensão histórica aos estudos epistemológicos que nós não íamos a considerar na nossa disciplina e que por isso a gente ficava somente com uma primeira definição mais simplificada, que é justamente esta que nós temos agora na frente. Segundo essa caracterização, a Filosofia da Ciência é uma tentativa de explicitar os critérios, princípios e conceitos que possibilitam, orientam, sustentam e limitam as pesquisas e as polêmicas científicas, não estando eles próprios, quer dizer, esses critérios, princípios e conceitos submetidos à discussão. Eles pautam a discussão sem ser objeto de discussão. Eles organizam a pesquisa, orientam a pesquisa, orientam as perguntas que o cientista se deve fazer, mais, e estabelecem também os critérios para decidir entre boas ou melhores ou piores tentativas de respostas a essas perguntas, sem que quepa, em determinados contextos, em determinados momentos, discutir sobre esses princípios, conceitos e regras, criterios, que pautam, como eu digo, a pesquisa científica, como decíamos, pautam a pesquisa científica, muitas vezes escondidos na esfera daquilo que fica implícito, que é justamente aquilo que, pelo fato de não estar sendo tematizado, pelo fato de não estar sendo discutido, senão ser o sustrato ou sostendo as discussões, justamente por isso, não é formulado e fica implícito, sendo necessário, às vezes, que, por diferentes motivos, que isso que está implícito seja explicitado, seja elucidado, sendo isso justamente a tarefa que compete à filosofia da ciência. Mas agora, em lugar de tentar delimitar o campo de nossa disciplina a partir do seu próprio conceito, que tentamos capturar em algo próximo a uma definição, em lugar de proceder dessa forma, vamos a esclarecer essa descrição geral, vamos a esclarecer esse conceito ou essa definição geral que nós tentamos dar no módulo anterior e que acabamos de lembrar agora, apelando para exemplos, exemplos que nos vão mostrar qual é o tipo de questão que cabe a filosofia da ciência colocar. Exemplos que nos vão servir para entender em que consiste, em qual é a natureza que podem ter os chamados problemas epistemológicos. Isso nos vai permitir entender a natureza da filosofia da ciência e também o tipo de relação que essas questões têm com as questões propriamente científicas, evitando também que a gente confunda, que a gente não enxergue a diferença que existe entre as questões epistemológicas e as questões propriamente científicas. Neste sentido, todos os exemplos que nos vamos apresentar terão mais ou menos a mesma estrutura, serão todos muito semelhantes. Vamos apresentar uma atividade científica, algo que os científicos fazem, um tipo de atividade que os científicos desenvolvan, ou uma pergunta que os cientistas possam formular, ou uma afirmação de carácter científico, e a seguida apresentaremos uma questão de filosofia da ciência vinculada com essa atividade, pergunta ou afirmação científica. Isso nos vai permitir ver, como eu dizia, a relevância ou interesse que a filosofia da ciência pode ter para o desenvolvimento da própria ciência, reconhecendo também que se trata de atividades, se trata de questões que são de tipo diferente. Uma coisa é a pesquisa científica e outra coisa diferente é a reflexão epistemológica, quer dizer, a reflexão filosófica. E no que tange a essas perguntas epistemológicas, eu acho que importa muito isto. Importa muito que, pelo menos neste momento, neste módulo da disciplina, vocês tenham mais cuidado de tentar compreender a natureza da questão, o que está justamente sendo interrogado na questão formulada, o tipo de problema que a questão coloca, antes do que no tipo de respostas que vocês considerem válidas para ser dada essa questão. Se aqui não importa que, em algum caso, vocês já tenham uma opinião formada ao respeito dessa questão e que vocês achem que já não merece mais a pena continuar a discutir essa questão, nem seja relevante continuar a colocar o problema. O que importa é algo diferente, é entender a própria natureza do problema epistemológico e ver como ele é um tipo de problema diferente do problema científico. Se trata então aqui justamente de estarmos seguros de que vocês compreendam corretamente a natureza das perguntas epistemológicas, captando assim sua relevância, antes de nos apressar em ver qual é o tipo de respostas que consideremos razoável dar a essa questão. Um primeiro exemplo bem simples desta relação entre atividade científica e pergunta que a filosofia da ciência pode levantar com relação a essa atividade científica o podemos encontrar aqui. Eu acho que todos nós convenimos, todos nós concordamos no fato de que forma parte da atividade própria da ciência o formular teorias sobre o mundo. Isto é, formular teorias que tentem explicar algum processo ou algum tipo de fenômeno que acontece no mundo. A formulação de teorias científicas formam parte do trabalho da filosofia, perdão, justamente, formam parte do trabalho da ciência. Em cambio, não formam parte justamente do trabalho da filosofia da ciência. A filosofia da ciência não formula teorias sobre o mundo, não formula nem teorias mais gerais, nem teorias mais fundamentais, nem teorias mais sintéticas do que as teorias científicas. A filosofia da ciência não cabe formular teorias sobre o mundo. É a ciência que cabe formular teorias para explicar o que acontece no mundo e é a própria ciência que compete o esforço de incorporar essas teorias dentro de teorias mais amplas, dentro de teorias mais gerais. Tudo isso é parte do trabalho científico e nada disso é parte da reflexão epistemológica. O que sim pode ser objeto de reflexão epistemológica é a pergunta o que são as teorias científicas. Esse é um bom exemplo de pergunta epistemológica. O cientista está ocupado em formular teorias científicas. A filosofia da ciência se interessa por uma pergunta diferente. O que são as teorias científicas? O que são essas teorias que ocupam o cientista e que ele intenta formular? De que estão feitas? Como estão estruturadas? E uma resposta que se pode dar, talvez a mais simples que em outros contextos talvez se poderia discutir, mas eu acho que a básica e a fundamental é que as teorias científicas são sistemas hierárquicos de afirmações que guardam relações lógicas e conceituais entre elas. Isto é, são conjuntos de afirmações que têm uma estrutura, onde existem algumas afirmações que são mais fundamentais do que outras, outras que são afirmações subordinadas que se derivam daquelas mais fundamentais e entre elas, justamente, existem relações lógicas de derivação. As afirmações mais fundamentais permitem derivar, deduzir aquelas que são menos fundamentais. Essa seria a ideia geral de teoria que nós temos. Quando falamos de teorias científicas, o que estamos falando são de sistemas hierárquicos de afirmações que guardam relações lógicas e conceituais entre elas. São afirmações entrelazadas que constituem um sistema e um sistema que tem uma ordem hierárquica. O que importa, sobretudo, é entender, e isso é algo que é importante neste momento da disciplina, é entender que quando, na filosofia da ciência, do mesmo que quando, na ciência, se fala de teorias, não se está querendo indicar que se trata de uma conjectura ainda duvidosa. Ou seja, quando se caracteriza, por exemplo, a teoria da relatividade como teoria da relatividade, não é porque se pense que ele ainda tem um carácter hipotético, que ele ainda seja uma conjectura que aguarda algum tipo de confirmação ou de fundamentação. É o mesmo que quando se fala da teoria heliocêntrica. Quando falamos da teoria heliocêntrica, ninguém, dentro do domínio da ciência, pretenderia colocar em dúvida ou pensar que ainda falte algum elemento de juízo, que ainda falte alguma evidencia, algum argumento para dar por estabelecido que a Terra e os restantes dos planetas giram em torno do Sol, e não que, justamente, a Terra seja o centro do sistema planetário e que os restantes dos astros giram em volta dela. Essa teoria geocêntrica foi deixada de lado a partir do Renascimento, e os argumentos que levaram em direção à teoria heliocêntrica hoje são considerados suficientes e já não há mais polêmica a esse respeito. Então, quando se fala de teoria heliocêntrica, não é por dizer que se trata de algo que seja ainda questionável ou duvidoso, igual que quando se fala de teoria da evolução, de teoria celular, de teoria termodinâmica ou de teoria da seleção natural. Aí a palavra teoria está sendo usada no sentido próprio da filosofia da ciência, próprio da ciência, que não tem nada a ver com aquilo que acontece no domínio da linguagem vulgar, onde é verdade, às vezes a palavra teoria é usada como algo duvidoso, se fala de que quando se diz em teoria isto é assim, significa isto em princípio seria assim, mas na prática não é assim. Isso não existe, esse tipo de discriminações não existe no domínio do conhecimento científico. Se algo é verdadeiro em teoria, mas é falso empíricamente, é porque é falso tanto em teoria quanto empíricamente. Não existe essa forma vulgar de falar isto é verdade em teoria, em tese isto é assim, mas na realidade não é assim. A palavra teoria, então, na forma que se utiliza na filosofia e na história da ciência, não tem nada a ver com isso, menos ainda com aqueles usos da palavra teoria que também se dan na linguagem vulgar quando ela se identifica com algum tipo de ideia maluquinha que alguém pode posater. Por exemplo, eu tenho a teoria de que sempre que chove o 24 de dezembro ou 25 faz muito calor, esse tipo de... geralmente são quase como piadas que se formulan e se apresentam como teorias, como ideias que nós temos. Essa forma de utilizar a termoteoria não pode ser jamais confundida com a forma em que se utiliza a termoteoria, como digo, tanto na filosofia da ciência quanto no discurso da própria ciência. Mas, já que falamos de teorias, podemos sim considerar estas duas questões, ou um tipo de questão que sim, um tipo de questão já mais interessante no domínio da filosofia da ciência, mesmo que não seja uma questão de filosofia da biologia concretamente, que seriam aquelas que mais vão nos interessar, mas uma questão mais geral de filosofia da ciência. São duas questões que quero apresentar para vocês que envolvem também a noção de teoria. Imaginemos cientistas que estão avaliando teorias, cientistas que estão avaliando uma teoria que tem sido formulada, alguns dizem que essa teoria ainda não está satisfactoriamente fundamentada, outros dizem que sim, que está talvez satisfactoriamente fundamentada, ou pensam em uma situação semelhante a essa, onde há sido formulada uma nova teoria e os cientistas acham que essa teoria é superior a uma outra teoria vigente, havendo também outros que possam pensar o contrário, de que essa teoria, a nova teoria, não é superior à teoria vigente. Imaginemos situações que são situações onde existe dissenso entre os cientistas, os cientistas avaliam diferentemente teorias científicas da sua área, discutem sobre isso, e isso forma parte das atividades, das coisas que os cientistas, digamos, a gente entende que habitualmente fazem. Essas teorias poderão ser teorias de maior ou menor importância teórica, poderão ser teorias mais fundamentais ou menos fundamentais, poderão ser simples hipóteses de trabalho que se estão utilizando em um determinado desenho experimental, mas sempre existe essa discussão sobre teorias, para saber se a teoria tem uma fundamentação satisfactória, se ela é superior à outra ou não. Bom, esse tipo de problema e de discussão que é propriamente científica, justamente é um tipo de problema e de discussão do qual o filósofo da ciência está excluído. Ou melhor, dado que, como eu sempre insisto, o filósofo da ciência pode ser muitas vezes a própria pessoa que faz a pesquisa científica, ou seja, pode ser o próprio cientista aquele que desenvolve uma reflexão em filosofia da ciência, pode ser o próprio cientista aquele que desenvolve uma reflexão epistemológica, o que a gente sim pode dizer é que as perguntas da reflexão epistemológica e as discussões que podem dar lugar às reflexões epistemológicas não são do tipo ou não têm a ver, são diferentes daquelas discussões que os cientistas podem ter a respeito do carácter mais ou menos satisfactório de uma teoria, ou do carácter ou da superioridade que uma nova teoria pode ter com relação a uma teoria anterior. Essa é uma discussão científica e a discussão epistemológica é outra coisa. O que, por exemplo, se pode fazer e se deve fazer na esfera da reflexão epistemológica em nos perguntar, em formular uma pergunta a respeito de quais são os critérios que rigem essas avaliações de superioridade ou de satisfactoriedade que estão regindo, que estão guiando o julgamento dos cientistas. Os cientistas estão julgando teorias, estão dizendo que elas são mais ou menos satisfactórias, estão dizendo que umas são superiores às outras, outros cientistas rejeitam esse julgamento e propõem outro julgamento, e a reflexão epistemológica olha isso, por dizer assim, do lado de fora. Ela não entra na questão porque a questão é propriamente uma questão científica. Avaliar teorias é coisa dos cientistas. O que cabe à filosofia da ciência é justamente explicitar os critérios que estão pautando o julgamento dos cientistas. É explicitar as regras as que supostamente os cientistas estão ajustando quando eles emitem seu próprio julgamento. Sabendo, ademais, que isso não é fácil porque sequer, às vezes, os próprios cientistas são totalmente conscientes respeito dos critérios que eles estão utilizando. Outra vez, a filosofia da ciência, a reflexão epistemológica, geralmente trabalha com princípios, regras, critérios que são muito importantes porque estão pautando o trabalho dos cientistas, mas que, justamente, talvez por sua própria importância, pelo fato de não serem discutidos, eles permanecem implícitos, e muitas vezes o próprio cientista não tem clareza, não tem consciência de que esses critérios, essas regras, estão pautando sua forma de julgar, estão guiando sua forma de pensar. E, aliás, muitas vezes o cientista é muito simplista com relação ao que ele considera como critérios que ele, de fato, utiliza para julgar suas teorias. Quer dizer, não é que o cientista seja simplista no seu julgamento, ou que ele, às vezes, é simplista no momento de ele explicar em que se base esse fundamento, que é uma coisa diferente, ou esse julgamento. O julgamento dele pode ser um julgamento competente, complexo, que considera tudo aquilo que nós possamos considerar como relevante de ser considerado. Mas, no momento de ele parar para explicar quais são esses critérios que estiveram regindo o julgamento que ele emitiu, que ele formulou, aí, às vezes, o cientista pode ser muito simplista. Pode acontecer, por exemplo, que quando ele nos quer explicar por que uma teoria pode ser considerada mais satisfactória que outra, ou como superior a outra, ele vai dizer, bom, neste caso, o único que importa são os fatos. O cientista deve se conduzir somente pelo testimonio dos fatos. É a evidência factual, a evidência empírica, em definitiva, a que nos leva a decidir se uma teoria presta ou não presta, se uma teoria deve ser aceita ou não deve ser aceita. E isso, claro, isso, por exemplo, se a gente analiza como, de fato, acontece o julgamento das teorias científicas ao longo da história da ciência, e, sobre todo, o julgamento de teorias científicas que permitiu o progresso científico, vamos ver que essa explicação é uma explicação excessivamente simples, do que, na realidade, no julgamento dos cientistas, há muito mais em jogo do que simples evidência empírica. Para os cientistas, não somente importa a evidência empírica que possa ser favorável a uma teoria, sino que também importa o apoio conceitual que uma teoria pode ter. Ou seja, uma teoria científica, para ser aceita, ela não somente tem que ser compatível com a evidência empírica, ou pelo menos razoavelmente compatível com a evidência empírica, porque muitas vezes essa compatibilidade é muito absoluta, senão que ela tem que ser compatível com o restante do universo conceitual da disciplina dentro do qual o cientista trabalha, ou seja, de fato, incluso teorias que podem eventualmente carecer de um apoio empírico totalmente decidido, totalmente claro, podem ser aceitas porque elas são compatíveis com outras teorias que os cientistas consideram como válidas, ou não somente compatíveis, sino que, dadas outras teorias que os cientistas consideram como válidas, essa teoria que, em parte, não é totalmente compatível com a evidência empírica, resulta, sim, muito plausível, ou muito bem fundamentada, ou muito razoavelmente de ser sustentada e de ser afirmada. Portanto, malgrado a falta ou a carencia de um apoio empírico totalmente decisivo e claro, contundente, a teoria é aceita em virtude do apoio teórico que ela mesma tem. Ela se afirma em outras teorias, ela se alicerça em outras teorias, e, na medida em que esse alicerce seja firme, seja claro, a teoria é aceita e é considerada satisfactória. Ou seja, importa o apoio empírico, claro, ele é fundamental para a ciência empírica, mas também importa o apoio teórico. Mas não somente, mas não somente, não somente o apoio teórico, importa também muito o valor heurístico da teoria. Uma teoria tem que ser capaz de promover novas pesquisas, uma teoria tem que ser capaz de formular, de permitir aos cientistas formular perguntas que ele possa responder aceitando os próprios instrumentos que a teoria fornece como instrumentos válidos para ele construir e encontrar essas respostas. Os cientistas gostam de problemas solúveis, porque justamente para você publicar papers, ou para você poder publicar resultados, precisa terse colocado um problema, mas precisa ter resolvido um problema. O sea, problemas não resolvidos, perguntas não respondidas, não dan paper, não constituem resultado científico. Portanto, o que o cientista gosta é trabalhar sempre dentro do escopo de problemas que podem ser resolvidos. Isso incluso explica, em grande parte, o carácter marcadamente conservador da comunidade científica que Thomas Kuhn explicou e descreviu muito bem em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. O cientista sempre tenta trabalhar dentro daquele espaço, dentro daquela margem, dentro da qual ele sente que o referencial teórico compartilhado pela comunidade científica dentro da qual ele trabalha vai fornecer os instrumentos necessários para que ele se formule perguntas, questões que sejam passíveis de serem respondidas. Ele gosta das perguntas, ele gosta das questões, ele gosta de teorias e de referenciais teóricos que forneçam e produzam uma agenda de pesquisa rica, ampla, mas ele gosta que essa agenda de pesquisa não seja uma agenda de pesquisa de problemas insolúveis, mas, todo o contrário, de problemas para os quais ele possa encontrar uma solução. Neste ponto, a aceitação da teoria da evolução das espécies de Darwin a partir de 1859 é um bom exemplo. Se fosse somente pela evidência empírica disponível no momento em que Darwin formula sua teoria, a teoria dele não era superior ao referencial teórico previo, porque, de fato, Darwin não forneceu, no momento em que ele publica seu livro, dados novos, informações novas sobre os seres vivos que levassem na direção da teoria da evolução que ele estava propondo. Em termos do que seria base empírica, Darwin se limita na construção do seu argumento a expor coisas que, na maior parte, quase na sua totalidade, são totalmente conhecidas e admitidas pelos naturalistas da sua época. Isto, de fato, acaba sendo uma força no argumento de Darwin, um elemento que favorece a argumentação de Darwin, porque justamente ele argumenta a partir de premissas, a partir de dados que todos os naturalistas da sua época compartilham. Mas que é o que ele faz a mais? Por que a teoria dele consegue se impor? Em primeiro lugar, por sua capacidade de unificação teórica. O dominio dentro do qual ele trabalha, a história natural dos seres organizados na época de Darwin, era um dominio no qual não existiam teorias unificadoras. Existiam algum tipo de recursos metodológicos que podiam ser usados em diferentes áreas. Por exemplo, a anatomia comparada era usada dentro dos estudos morfológicos, mas também dentro da paleontologia. Mas, em geral, não existia um referencial teórico unificador de todas essas disciplinas. Não existia um referencial teórico que unificasse as perspectivas do paleontólogo com as perspectivas daqueles que estudavam o que hoje chamamos de biogeografia, isto é, a distribuição dos seres vivos nas diferentes regiões da Terra. Não existia nem algo que vinculasse tudo isso com as evidências da embriologia comparada. E o que Darwin vai fazer, justamente, é apresentar todas essas informações dentro de uma perspectiva que é muito audaciosa, em certo sentido, altamente problemática, mas que tem a vantagem de considerar toda essa evidência previamente estabelecida a unificando dentro de uma perspectiva comum. E isso, aí vocês têm um valor que é muito considerado pelos cientistas agora de avaliar teorias, que é o valor de unificação teórica, que é diferente do simples apoio empírico. Ou seja, a teoria de Darwin, por exemplo, se a gente a considera ela em 1859 ou 1860, ela não tinha mais apoio empírico do que outras perspectivas possíveis. Porém, ela tinha esse grande ponto a favor, esse grande elemento a favor, que era sua capacidade de integração teórica. Mas ela tinha mais do que isso. Se a gente considera o tipo de perguntas que ela permite formular aos naturalistas, a gente vai ver que elas são perguntas novas, perguntas muito mais variadas e muito mais audaciosas, muito mais instigantes do que aquelas que se podiam formular na história natural pré-darwiniana. Por exemplo, para um paleontólogo da paleontologia pré-darwiniana, quando esse paleontólogo encontraba um fósil, o único que ele podia fazer com esse fósil era ou reconstruir, seguindo as pautas de anatomia comparada, e a partir dessas mesmas pautas de anatomia comparada, o que esse paleontólogo podia fazer era determinar esse fósil. Isto é, dizer que tipo de animal ele era, que tipo de ser vivo ele era, inserindo, então, esse ser vivo dentro da taxonomia estabelecida. A partir da reconstrução que se fazia, se podia estabelecer primeiro que esse animal, por exemplo, fosse um mamífero ou fosse um reptil, se ele era carnívoro ou herbívoro, se ele era de vida aquática ou de vida terrestre, e a partir de uma descrição mais detalhada, se podia incorporar esse animal dentro de alguma categoria taxonômica mais específica. Se ele era mamífero, se podia estabelecer se ele era marsupial ou placentário, e se era placentário, então já se podia perguntar de que família ele era, mas aí, nisso é que acabava o trabalho do paleontólogo. No caso de Darwin, a partir de Darwin, perdão, o paleontólogo não somente ia poder e devia fazer esse trabalho de reconstrução e determinação, que continuava a ser um trabalho necessário, mas que o paleontólogo também ia poder colocar esse fósil dentro de uma árvore filogenética, mostrando quais poderiam ser as relações de filiação dessa espécie que estava sendo reconstruída, com que outras espécies ela podia estar emparentada, e qual é o tipo de relação de parentesco, de filiação que ela guardava com essas outras espécies. Era um ancestral dessas outras espécies, ou ela compartilhava junto com essas outras espécies um ancestral mais ou menos próximo? A partir de Darwin aparece essa dimensão filogenética que muda muito da história natural, que suscita novas perguntas que se podem formular, mas pela própria forma em que Darwin apresenta a sua teoria, ele também apresenta os instrumentos teóricos e os recursos metodológicos que permitem responder essas novas perguntas que agora os naturalistas se podem formular, e que antes não tinham nenhum cabimento formular. É claro que, justamente pelo fato dos naturalistas trabalharem na linha proposta por Darwin, que depois acabou se acumulando toda a evidência empírica necessária que acabou ratificando e confirmando de uma forma decisiva, de uma forma inquestionável, a teoria que Darwin tinha proposto. Mas, outra vez, o apoio empírico, neste caso, claramente, veio, digamos, foi resultado, chegou depois do que de um julgamento de satisfactoriedade que esteve fundado, baseado em outras considerações diferentes daquelas que têm a ver com esse mesmo apoio empírico. Mas, bom, consideremos agora outros exemplos de problemas de filosofia da ciência vinculados com questões científicas e que sejam algo um pouquinho mais próximo da nossa área de interesse que são as ciências da vida. Pensemos, por exemplo, neste exemplo. Duas biólogas discutindo sobre se a borboleta que encontraram, uma determinada borboleta, pertence à mesma espécie de outra borboleta das quais elas já têm identificado. Imaginem o seguinte. Imaginem que temos aqui na isla de Santa Catarina uma borboleta com determinadas características morfológicas de comportamento e que, de pronto, do outro lado do continente, em alguma região do Chile, encontramos uma borboleta que tem as mesmas características morfológicas, que tem uma ecologia semelhante e que tem pautas comportamentais semelhantes. Mas que entre as duas populações de borboletas não existem populações intermediárias. Se trata de uma borboleta que não existe, por exemplo, na Argentina, não existe no Paraguai, não existe na Bolívia, existe em Santa Catarina e existe nessa região do Chile. Se poderiam considerar essas duas borboletas como da mesma espécie? Caberia tratar elas como sendo borboletas da mesma espécie? Acho que essa seria uma questão inquietante, uma questão difícil de derimir. E é claro que não toca aos filósofos da ciência derimir esse tipo de questões. O que toca a reflexão epistemológica é elucidar qual é o critério, a definição de espécie, perdão, a definição de espécie que está pressuposta ou que parece-se insinuar na discussão que aquelas biólogas têm em respeito de como catalogar e caracterizar essa nova borboleta que elas acabam de identificar. E é justamente uma das primeiras questões específicas de filosofia da biologia que vamos analisar já na próxima unidade. Aliás, o primeiro tema da próxima unidade será justamente o conceito de espécie. modelo, modelo por excelência, de problemas de filosofia da ciência que foi colocado e que é insistentemente colocado pelos próprios biólogos. Outro tema, sim, poderia ser o seguinte. Este já não seria tanto um tema de filosofia da biologia, senão talvez um problema de filosofia da medicina ou coisa assim. Imaginem dois psiquiatras que estão discutindo sobre o carácter normal ou patológico da homossexualidade. Hoje, a gente não considera jamais a homossexualidade como uma patologia psíquica, mas alguma vez foi considerado assim. Até não há muito tempo era considerado dessa forma. Então, imaginemos, fazemos um pouquinho uma visão retrospectiva, imaginemos dois psiquiatras discutindo essa questão e imaginemos a um filósofo da ciência que assiste a essa discussão. Um psiquiatra que diz que se trata de um comportamento perfeitamente normal, o outro que não, que se trata de um comportamento patológico, cada um deles fornece argumentos em favor de uma ou outra posição, e o filósofo da ciência, podemos dizer, deve permanecer alheio a essa discussão. Por que ele deve permanecer alheio a essa discussão? Porque não seja interessante para ele? Não, ele deve permanecer alheio a essa discussão porque ele tem uma questão talvez até mais fundamental a se colocar, mas que não é propriamente falando uma discussão psiquiátrica. É uma discussão, é uma questão estritamente epistemológica. Ele pode e deve se perguntar até que ponto os predicados, ou melhor, os conceitos de normalidade e patologia, cuja área própria da aplicação é a fisiologia, podem ser legitimamente usados para caracterizar comportamentos. A gramática do par normal patológico não é simples. Há uma longa literatura escrita em torno das condições de aplicação desse par conceitual normal patológico, um célebre livro de George Caguilhem, O normal e o patológico, mas há muito mais depois disso. Há muita coisa que se escreveu e se discutiu porque continua sendo uma discussão aberta. Mas, justamente, a gente pode dizer que é na fisiologia onde esse par conceitual parece ter uma aplicação mais clara. Agora, a pergunta então seria, se a gente vê como é que esse par conceitual funciona dentro da fisiologia, é legítimo extrapolar esse par conceitual para fora do domínio da fisiologia e utilizar ele para caracterizar comportamentos? Essa aí é uma típica questão epistemológica. Não importa agora qual é a solução que nós possamos ou achemos que possamos dar a essa questão, mas esse é um bom exemplo de questão epistemológica e de como elas podem ser questões relevantes e que, inclusive, têm incidência, têm efeito, podem impactar em questões que são do máximo interesse na nossa atualidade. Mas voltemos agora a nossas duas biólogas ou dois biólogos que estavam com aquela borboleta que tinham encontrado no Chile, né? E ela tem uma coloração semelhante à coloração da borboleta catarinense. E uma delas ou um deles sugere que essa coloração é uma coloração adaptativa, né? Ele utiliza essa expressão, essa coloração é uma adaptação, né? Uma coloração de tipo adaptativo, né? E que tem a ver com tal ou qual função biológica. Então, por exemplo, pode ser um caso de mimetismo mileriano, baiteciano, ou pode ser talvez outro caso, simplesmente pode ser uma coloração críptica que ajude a que a borboleta não seja facilmente identificada por seu predador, né? Não importa qual seria a razão para dizer que se trata de uma estrutura adaptativa. Mas há uma das pessoas, do cientista, que sustenta que essa estrutura é uma adaptação, e a outra sustenta, né? A outra cientista sustenta que essa estrutura não é uma adaptação. Outra vez, é um tema científico interessante, é um tema biológico interessante, mas não toca a filosofia da ciência entrar na questão, vamos dizer assim, não toca a filosofia da ciência entrar no mérito. O que se toca ela, a reflexão epistemológica, é esclarecer o conceito da adaptação que está em jogo nessa discussão. Por exemplo, se pode considerar como adaptativa, se pode considerar como sendo uma adaptação, uma estrutura conveniente funcionalmente, mas que não resulta de seleção natural? Não importa a resposta que demos por isso. Esse é um tema interessante, há muita literatura sobre isso, mas o que importa é justamente a questão. se pode considerar no contexto da biologia contemporânea, se pode considerar no contexto da teoria da seleção natural, como sendo uma adaptação a uma estrutura que é conveniente biologicamente, que é funcional biologicamente, mas que não é produto da seleção natural? Cabe isso, sim ou não? Essa é uma questão gramatical, vamos dizer assim. Essa é uma questão que tem a ver com o uso, o correto uso do conceito da adaptação, com as regras de aplicação do conceito da adaptação, que temos que explicitar para poder responder essa questão. E essa é justamente uma questão epistemológica do tipo que nos interessa no domínio da filosofia da biologia. Um termo, uma noção, um conceito que os biólogos utilizam permanentemente em seu discurso, é a noção de função. Os biólogos permanentemente falam de funções. a função de uma coloração, a função mimética de uma coloração, a função críptica de uma coloração, a função que pode ter o batimento cardíaco na circulação do sangue, a função que uma enzima pode ter na realização de um determinado processo fisiológico. Ou seja, o termo função é um termo que os biólogos utilizam de forma generalizada. Incluso, por exemplo, eles podem falar da função ecológica que uma espécie pode ter em determinado ecossistema. Por exemplo, a função polinizadora de um determinado insecto em um determinado ecossistema. Por exemplo, a importante função polinizadora que é desempenhada pelas abelias. E, inclusive, eles podem dizer, há textos que dizem isso, né? E eu compartilho, né? Não é que estou colocando isto em questão, né? Quando os ecólogos dizem que a biodiversidade tem alguma função na manutenção dos ecossistemas. Eu acho que é uma tese defendida, até onde eu posso entender como professor de filosofia é correta, de que a biodiversidade faz os ecossistemas mais estáveis, mais robustos, né? Mas há biólogos que não aceitam isso, né? E aí tem espaço cabida para uma longa discussão de tipo biológico, né? Será que, efetivamente, a biodiversidade faz ecossistemas mais robustos, faz ecossistemas mais capaces de responder a perturbações que sistemas menos biodiversos, né? Isso é uma questão de tipo empírica, de tipo científica. da qual, outra vez, né? A filosofia da ciência, na qual, outra vez, a filosofia da ciência não pode entrar. Mas o que ela se pode fazer, o que a reflexão epistemológica se pode fazer é se questionar se essa utilização do termo função em ecologia é uma utilização legítima. Se você pode utilizar dessa forma o termo função da mesma forma em que você utiliza o termo quando diz que uma determinada coloração tem uma função críptica ou uma função mimética, né? Quando a gente atribui a biodiversidade uma função no ecossistema ou quando a gente atribui a uma abelha, a uma espécie, uma função polinizadora em um ecossistema, o termo função está sendo utilizado, se ou não, da mesma forma em que o termo função é utilizado quando nós falamos da função mimética de uma determinada coloração, né? Isso é uma questão de tipo epistemológico. Como também seria uma questão epistemológica decidir se esse uso que se faz em ecologia é ou não um uso legítimo do termo função. Outra vez, não se trata aqui agora de discutir a questão. Se trata sobretudo de entender o tipo de questão que o próprio discurso científico pode suscitar ou pode propor para a reflexão epistemológica. E se pode pensar em outros exemplos também, né? Os cientistas procuram explicações causais dos processos que eles estudam e eles podem discutir respeito de qual é a causa de um fenômeno. Um biólogo pretende explicar um fenômeno a partir de uma determinada causa e uma colega dele não aceita essa explicação e propõe outra. Outra vez, a filosofia da ciência não entra nessas questões. Mas, sim, ela vai se interessar por quais são as regras que estabelecem o que é uma boa explicação causal ou como deve estar construída uma boa explicação causal. Esse, sim, é um tema de filosofia da ciência. Deixemos que os cientistas pressuponham essas regras e discutem respeito de qual é a melhor explicação causal de um determinado fenômeno. Cabe-se, sim, a filosofia da ciência, discutir quais são as regras que estabelecem como devem ser, em geral, as explicações causais e qual é a estrutura e o conteúdo que elas devem ter para poder ser consideradas seriamente como boas candidatas à explicação causal de um determinado fenômeno. E no que tange a este tema das explicações causais podemos considerar um exemplo que também nós vamos analisar de questão de filosofia da ciência que nós vamos analisar na próxima unidade. e que também é muito importante para Ernst Mayer, em particular, naquele capítulo, naquele segundo capítulo do livro O Desenvolvimento do Pensamento Biológico que eu estou recomendando como leitura para vocês. Imaginem que uma bióloga explica a coloração de uma borboleta em virtude dos genes e dos processos ontogenéticos que geram essa coloração. E que outro biólogo, e que um colega, um biólogo, explica essa coloração em virtude de sua função crítica. São duas explicações. Essas duas explicações são explicações antagônicas ou são explicações complementárias? ou qual é o tipo de relação que essas explicações têm? São explicações estritamente falando do mesmo fenômeno? Ou há um fenômeno que suscita dois tipos diferentes de perguntas que vão merecer dois tipos de respostas diferentes? Essa é também uma questão de filosofia da ciência e esta é claramente uma questão sobre a qual nos vamos adeter de aqui a pouco em um dos módulos mais imediatos da disciplina. Há uma coisa, porém, que é importante sublinhar. Esta relação entre análise conceitual e pesquisa científica, embora seja, em última instância, uma relação harmónica e na qual, de fato, a análise conceitual tem muito a contribuir na pesquisa científica, a reflexão epistemológica não está chamada a complicar a pesquisa científica e não justamente a facilitar o desenvolvimento dessa pesquisa, e as discussões epistemológicas não estão chamadas a simplesmente complicar as discussões científicas, e não a impedir que as discussões científicas se extravíen ou que fiquem, digamos, travadas em questões que poderiam ser evitadas e em questões que são, sobre todo, muitas vezes estériis e inconducentes, enquanto na realidade isso seja assim, muitas vezes o cientista percebe a reflexão epistemológica como um empecilho, como algo que simplesmente parece querer incomodar ele. Eu diria, infelizmente, na maior parte dos casos, o cientista normal, o cientista rutinero, sientem a análise epistemológica, a reflexão epistemológica, como uma complicação desnecessária. E neste sentido se pode citar algo que diz, que dizia Paul Vein, um grande historiador francês, que em um momento de sua carreira, quando ele já era um historiador consagrado, ele, em um momento, decide deter suas pesquisas, que de fato eram sobre a história da Roma antiga, para fazer uma reflexão epistemológica sobre sua disciplina, sobre a pesquisa histórica. E ele escreve um livro muito bonito que se chama Como se Escribe a História, que foi publicado em 1971. E nesse livro, Paul Vein faz a seguinte reflexão. Ele diz, As dificuldades de origem conceitual exasperam aos historiadores profissionais. Eles, como os bons operários, não gostam de reclamarem pela má qualidade das ferramentas de trabalho. O ofício deles não é analisar a ideia de revolução, mas sim dizer quem fez a revolução de 1789, quer dizer, a revolução francesa, e quando e por que foi que ele aconteceu. Discutir sobre conceitos e, na opinião destes historiadores profissionais, um erro de principiantes. E não é aqui, de alguma forma, o que estamos querendo fazer é incurrir nesse suposto erro de principiantes que os historiadores profissionais estariam denunciando. Por isso, para descrever nossa situação, sobretudo com relação à biologia, nós poderíamos dizer que as dificuldades de origem conceitual exasperam aos biólogos profissionais. Eles, como os bons operários, não gostam de reclamarem pela má qualidade das ferramentas de trabalho. O ofício deles não é analisar a ideia de espécie, mas sim identificar as espécies e dizer quando e por que elas se originaram. Discutir sobre conceitos é, na opinião deles, um erro de principiantes. E o mesmo valeria para o conceito da adaptação, o mesmo poderia valer para a noção de causa. Para qualquer problema conceitual que a gente coloque, pareceria que ele distrai ao cientista do que ele tem que fazer e que ele não precisa desse esclarecimento para ele continuar seu trabalho. Evidentemente, porém, não é assim. Paul Bain, grande historiador profissional, já consagrado, qualquer coisa menos que um principiante, para o trabalho que ele está fazendo sobre a história antiga, num momento, para escrever como se escreve a história. Claude Bernard, no século XIX, desenvolvendo com todo o trabalho que isso dava a fisiologia experimental, estabelecendo cimentos e os primeiros resultados relevantes da fisiologia experimental, para, num momento, seu trabalho para escrever aquele grande trabalho de filosofia das ciências biológicas que é a introdução ou estudo da medicina experimental. E se nós analisamos, outra vez, a maior parte da literatura de filosofia da biologia, vamos ver que ela está composta por textos de biólogos que, num momento, disseram coisas como a identificação de espécies está complicada, a identificação de espécies está virando uma tarefa pouco clara porque a gente não tem uma noção clara do que seja uma espécie e o mesmo valeria para outros exemplos, como, por exemplo, o conceito de adaptação, o conceito de função, que são os temas da reflexão epistemológica quando referida à filosofia da biologia. Em certa forma, a irritação que o epistemólogo, a reflexão epistemológica, pode suscitar no cientista, essa irritação que Paul Ben aponta, é uma irritação, de alguma forma, compreensível. Em definitivo, o cientista está fazendo o trabalho de apontar, de nos assinalar as coisas do mundo para que nós as compreendamos melhor, e nós somos como o idiota que, quando alguém nos assinala as estrelas, nós olhamos no lugar das estrelas, olhamos o dedo. Ou seja, parecemos alguém que não consegue entender em que consiste o jogo da ciência, que é um jogo de representação do mundo, e nós, em lugar de olhar ao representado ou nos valer da representação justamente para compreender o objeto representado, simplesmente olhamos a própria representação para entender como é que ela funciona, como é que ela está construída. Claro, e aí isso se pode dizer assim, enquanto o cientista está falando do mundo, quando ele está discutindo e falando com outros cientistas respeito de como o mundo é, respeito de como ele funciona, de que são as coisas, de que está feito esse mundo, o filósofo se afasta dessa discussão e ele analisa a gramática do falar do cientista, ele analisa as regras que rigem essa discussão que os cientistas estão tendo sobre como o mundo é e sobre como ele funciona. E essa é uma distinção clásica na filosofia de um dos grandes filósofos do século XX, que foi Ludwig Wittgenstein, que é a distinção que ele estabelecia entre dizer e mostrar. Toca, dizia Wittgenstein, a ciência dizer sobre o mundo, é a ciência que toca dizer respeito do que há no mundo e sobre os fenómenos, os fatos do mundo. A filosofia toca, em geral, outra tarefa, mostrar a forma de dizer, mostrar, poderíamos dizer, a gramática desse dizer, desse falar da própria ciência. E, claro, são tarefas diferentes, mas o que eu estou tentando mostrar, ou sugerir, é que, em última instância, embora irritante, ou possa, em alguns casos, ser irritante para o cientista, ela, eventualmente, pode ter uma contribuição a dar. E isto último que falamos nos reenvia a algo que vimos no módulo anterior, que era aquele carácter metateórico da reflexão epistemológica, aquele carácter metateórico da filosofia da ciência. que, se lembram, nós fizemos, para caracterizar essa ideia de meta, de um discurso metateórico, de uma perspectiva metateórica, lembramos a noção de metalinguagem. Uma metalinguagem é uma linguagem cujo objeto é uma linguagem. Então, na base disso, podemos dizer que se a ciência é uma linguagem cujo objetivo é describir e explicar os fatos do mundo, a filosofia da ciência é uma metalinguagem cujo objetivo é mostrar e analizar os princípios, critérios e conceitos que rigem essa linguagem que é a linguagem da ciência. E, com base nisso, podemos chegar a esta reflexão de um biólogo importante no século XX, que foi Jean Rostand, um biólogo francês que trabalhou na área de biologia celular e na genética, no período anterior ao desenvolvimento da genética molecular, porque, quando já começa a aparecer a biologia molecular, Rostand já está afastado do seu trabalho como biólogo e ele já está íntegramente dedicado mais a um trabalho literário que inclui, porém, um trabalho literário que inclui, ou que, em grande parte, na sua maior parte, tem a ver com a própria biologia, porque Rostand se dedicou, a partir daí, a escrever trabalhos de divulgação biológica, de ciências biológicas de muito bom nível, algum tipo de reflexão filosófica sobre a biologia e história da biologia. E, sobre isso, ele acabou produzindo uma obra de magnitude muito importante que, inclusive, acabou ocultando um pouco, fazendo esquecer seu importante trabalho como cientista. e, em uma dessas obras, já de sua fase mais literária, chamado Livreta de um Biólogo, de 1959, onde ele faz a seguinte reflexão. Ele diz Eu, às vezes, duvido de se eu amo a biologia porque ela é a ciência da vida ou se eu amo a vida porque ela serve de objeto à biologia. No primeiro caso, ele pensa mais, quando você diz amar a biologia porque ela é a ciência da vida, você está pensando aí como cientista. Você ama essa representação ou gosta dessa representação que é a biologia porque ela é justamente a representação daquilo que você quer representar, que é os fenômenos biológicos, a própria vida. Ou seja, você ama a biologia porque ela é uma boa representação, uma representação bem construída dos fenômenos da vida. Mas há outra possibilidade. A outra possibilidade é que você ame a vida simplesmente na medida em que ela é o objeto de algo que você está muito interessado, que é a própria biologia. Isto é, de que você gosta mais, da biologia ou dos seres vivos? Se você se decide definitivamente responder, obviamente, para a gente estar interessado em biologia ou em filosofia da biologia, temos que estar interessados nas duas coisas. Nos tem que interessar as ciências biológicas e nos tem que interessar os fenômenos biológicos. Mas nós nos podemos perguntar o que nos interessa mais, a própria biologia ou fenômenos biológicos? Se respondemos que nos interessa mais os fenômenos biológicos e que a biologia nos interessa na medida em que ela é uma aproximação aos fenômenos biológicos, estamos respondendo mais como biólogos. Se respondemos que o que nos interessa mais é a biologia e que os fenômenos biológicos nos interessam na medida em que são representados pela biologia e nos permitem, inclusive, entender melhor um pouco a lógica dessa representação, nós já estamos respondendo como filósofos ou historiadores da biologia. Jean Rostand não sabia o que responder. Não se trata, então, tampouco neste caso, menos ainda, de chegar a uma conclusão, senão simplesmente de saber que essa dúvida é uma dúvida que pode ser suscitada pela reflexão epistemológica sobre o conhecimento científico. E aí Tchau. Tchau.